E enquanto isso, também na Ásia, a Coreia do Norte voltou a lançar novos mísseis balísticos contra o Mar do Japão. Em resposta, os Estados Unidos e o Japão ampliaram as atividades militares na região. A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance nesta segunda-feira. É o segundo lançamento norte-coreano em 48 horas. A Coreia do Norte divulgou um comunicado dizendo que havia realizado dois disparos usando lançadores de foguetes múltiplos de 600 milímetros no Mar do Leste, referindo-se ao Mar do Japão. O exército da Coreia do Sul confirmou o lançamento. Em uma mensagem divulgada também nesta segunda-feira, Kim Yo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, alertou sobre transformar o Pacífico em um campo de tiro. Ela alertou que o governo norte-coreano continuará a realizar ações correspondentes a quaisquer ameaças percebidas. A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas, declarou Kim Yo-jong em um comunicado divulgado pela agência oficial KCNA. Obrigado. Obrigado. Obrigado.